A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais lançou nesta quarta-feira a nova campanha publicitária contra o Aedes aegypti. A convocação é direta para a população que precisa fazer a parte dela contra o inimigo comum, no caso de três doenças, dengue, zika e chikungunya. O recado é simples e direto. Quando você culpa o vizinho, o mosquito ganha terreno. Com este slogan, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais quer reforçar o fato de que a responsabilidade em eliminar os focos do Aedes aegypti é de todos. A sociedade fala assim, olha, não adianta eu só cobrar do outro, cobrar do vizinho, eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que toda semana olhar dentro de casa, ver o que está acontecendo, se tem um foco em casa ou não. Em 2009, até agora, Minas Gerais registrou 484.779 casos prováveis, que são os confirmados e suspeitos de dengue. Desses, 153 evoluíram para óbito em 47 municípios. Outros 94 casos de morte permanecem sob investigação. Em relação a chikungunya, o Estado registrou 2.793 casos prováveis da doença em 2019. E foi confirmado um óbito em Patos de Minas, no Rio de Janeiro. E existe um óbito ainda sendo investigado. Já em relação a zika, os números de casos chegam a 746. É o Estado em alerta. Foi o segundo pior ano que a gente teve na nossa história. E isso é provido pela presença universal do Aedes. Ou seja, o Aedes cria um canal entre as pessoas que permite essa transmissão de inúmeros vírus. Então, a gente tem hoje uma... A gente não fala mais de combate à dengue, a gente fala de combate ao Aedes por causa disso. Porque a gente tem quatro vírus dengue, mais o chikungunya, mais a zika. Pelo menos. A gente tem quatro vírus dengue, mais o chikungunya, mais o chikungunya, mais o chikungunya, mais o chikungunya.